Um corpo encontrado parcialmente coberto. E o local do crime chama a atenção. Dentro de um posto de saúde em São Paulo. Eu venho aqui, conheço todo mundo aí, um susto mesmo. Pra mim é uma surpresa. Esta é a unidade básica que atende boa parte aqui da região da Brasilândia, e a zona norte de São Paulo. Um caminhão carregado de mantimentos, acaba de estacionar aqui. O pessoal está descarregando, porque o movimento é grande. Toda hora é preciso repor esses materiais, equipamentos. A UBS é a doutora Augusto Leopoldo Airosa Galvão, conhecida aqui pelo bairro. Abre sete horas da manhã. Pouco depois das dez horas da manhã, quando ele estava fazendo essa ronda, ele veio para este lado aqui. Como a entrada principal fica bem aqui nessa região central, essa é a área que os vigilantes ficam. Lá pra dentro e aqui em frente, acompanhando o movimento. E foi exatamente aqui, próximo à grade, naquele canto que esse corpo foi encontrado. Só que primeiro, o segurança avistou de longe, e viu uma pessoa coberta, com uma espécie de cobertor, e pensou que fosse um morador de rua, que havia pulado a grade, talvez. Conseguiu entrar de alguma maneira aqui no posto de saúde, e se abrigou aqui dentro. Protegido, um pouco mais do frio, não estava na rua, um pouco mais de segurança. E esse vigilante, chamou uma vez, chamou outra vez, acorda aí, ei, acorda aí, por favor, tem que ir embora, não pode, ficar aqui dentro, né, propriedade da prefeitura. Não pode entrar e invadir. Só que essa pessoa que estava aqui, não estava dormindo. Ele percebeu que havia algo errado, e foi atrás de ajuda. O vigilante, buscou uma enfermeira, e trouxe ela até o local, para ela poder avaliar o que estava acontecendo, se essa pessoa havia passado mal, porque não estava respondendo, de jeito nenhum. E foi ela que retirou esse pano que cobria o rosto da pessoa que estava dormindo aqui. E assim, eles puderam ver que se tratava de uma transexual. Cabelos longos e corpo de homem, corpo masculino. E na hora, ela viu que essa pessoa já estava sem vida. O estado em que o corpo foi encontrado, deixou os funcionários do posto ainda mais assustados. O rosto dessa pessoa estava com ferimentos. Em volta do pescoço da vítima, a enfermeira relatou aos policiais que encontrou a calça dela amarrada no pescoço. Ou seja, alguém que teria enforcado a vítima com a própria calça dela. O que foi constatado pela perícia que esteve no local e tirou fotos, analisou a área para ver se tinha algum objeto, algum documento, é que essa transexual também pode ter sido vítima de violência sexual antes de ser morta e largada aqui dentro da unidade básica de saúde. Pessoas que frequentam a UBS e moradores da região se mostraram surpresos e horrorizados com o que aconteceu. Saber disso agora para vocês... É um fluxo tremendo porque a notícia não correu na minha rua. Não fiquei sabendo de nada disso. Já tinha acontecido algo estranho aqui que você tem ouvido falar? Eu não tenho visto nada. Eu vou tentar conversar agora com alguém aqui da unidade básica de saúde. Alguém da administração ou da gerência ou até mesmo ver se esse vigilante que foi quem encontrou o corpo se encontra no serviço hoje também. Talvez até a enfermeira que fez esse primeiro atendimento verificou o óbito esteja no local. Não, dentro não. Ele é da calabar. O senhor que encontrou o corpo, não? Não. Não é isso, senhor. Tá bom. Pois é. O pessoal aqui disse que não pode falar nada apenas com assessoria da prefeitura, secretaria de segurança e também secretaria de saúde responsável pela coordenação do posto aqui. segurança também não quer dar nenhum detalhe. Uma situação a gente percebe que assustou quem trabalha aqui nessa UBS. Próximo ao corpo havia apenas o par de tênis da vítima que estava sem documentos. Além de pedaços de madeira que podem ter sido utilizados nas agressões. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com na Google Play ou App Store.